Olá a todos, o meu nome é Rui Oliveira, sou oftalmogista veterinário em Lisboa, Portugal e venho-vos falar hoje sobre a tonometria, a medição da pressão intraocular e um novo aparelho da iCare que é o Tonovet Plus. A tonometria é um exame importante a nível da exploração ocular e torna-se essencial em várias situações nós sabemos qual é a pressão intraocular do animal. Quer seja em situações em que haja suspeita de glaucoma, quer em outras situações em que tenhamos o chamado olho vermelho portanto suspeitamos que algo está a causar essa vermelhidão a nível do olho. A tonometria é também importante em situações, por exemplo, do VI, tem que nós teremos baixa da pressão intraocular e basicamente, regra geral, no mundo ideal deveríamos todos ter um tonote na nossa clínica ou no hospital para conseguirmos fazer um bom exame ocular e eliminar assim possibilidades de aumento da pressão intraocular como o glaucoma ou de redução da pressão intraocular como o VI. O aparelho que eu aqui tenho é o novo tonómetro da iCare, é o Tonovet Plus e basicamente é um aparelho que nos vai permitir medir a pressão intraocular de uma maneira bastante eficaz. O tonómetro é um tonómetro de rebound, ou seja ricochete, em que nós basicamente vamos usar um estilete que carregamos no tonómetro para fazer a medição, portanto o estiletezinho vem numa bolsinha plástica estéreo e nós carregamos no interior do aparelho, que eu estou a fazer agora aqui, depois acendemos o aparelho o aparelho liga e tem um display bastante útil que nos permite saber a cada mente a informação arrancar com o aparelho e depois ele tem uma indicação a nível do ecrã que nos vai dizer quais são as espécies que nós estamos usando. Neste caso já está selecionado para dog, o pacão, e se eu quisesse medir, clicaria no botão e passaria a medir a pressão intraocular. Eu vou vos indicar agora como é que fazemos a medição da pressão. Uma questão bastante importante quando fazemos a medição da pressão intraocular, a tonometria, é a posição da cabeça do animal. Portanto, a cabeça do animal deve estar paralela à mesa e devemos igualmente, em termos de contenção, fazer o menor pressão à volta dos olhos e na cabeça ou no pescoço. Portanto, basicamente, segurar apenas no queixo, com dois dedos, será suficiente para fazermos a medição da pressão intraocular, porque se artificialmente comprimimos o pescoço ou a cabeça ou fizermos pressão no olho, as pressões não vão ser medidas de uma forma fidedigna. Portanto, para fazer a medição da pressão intraocular, devemos sempre ter o animal com uma contenção especial, portanto, só sujeitar basicamente o queixo sem fazer pressão, aliviar um bocadinho no pescoço, a pressão no pescoço e, basicamente, vamos colocar a sonda o mais perpendicular possível ao animal e, de cada vez que nós clicamos neste botãozinho, vamos obter uma medição. Portanto, de cada vez que eu estou a clicar no botão, estou a obter uma medição e o aparelho vai automaticamente fazer a média das várias medições. Portanto, neste caso, é uma pressão de 18 milímetros de mercúrio. Agora, vou medir o outro olho. Nós devemos sempre, como é óbvio, medir os dois olhos. Iniciar uma nova medição. 17, 18, 19. E, neste lado, temos uma pressão de 20 milímetros de mercúrio. Este tonómetro tem várias vantagens em relação ao modelo anterior, porque permite-nos uma leitura bastante mais eficaz com este display que aqui temos e, além disso, tem uma indicação luminosa na ponta do aparelho. Portanto, enquanto o aparelho anterior não tinha esta indicação, nós aqui vemos que a luz troca de vermelho para verde, consoante o aparelho está realmente na perpendicular ou não. e, portanto, isso facilita-nos bastante a utilização e era um dos problemas que o aparelho anterior havia algumas queixas que nós não sabíamos muito bem e alguns utilizadores com menos experiência qual era a posição ideal. E aqui temos uma indicação precisa de como é que essa situação funciona. Além disso, é bastante fácil a sua utilização porque com este displayzinho nós conseguimos ter vários menus facilmente acessíveis por exemplo, aqui seria o de medir e aqui seria o menu de trocar de espécie. Por exemplo, se eu tivesse agora um gato que quisesse fazer a medição da pressão intraocular iria trocar o gato. Temos um histórico, portanto, das medições que fica também guardado. Temos o volume de som que controlamos e se queremos apagar esta luz ou não numa situação mais sensíveis. e temos várias línguas e vários idiomas do aparelho. Outra vantagem que este novo tonómetro, o Tonovete Plus, tem é que faz as seis medições de seguida se nós primimos sempre no botão e automaticamente nós temos as seis medidas de uma vez, portanto, porque ele repetidamente faz automaticamente as seis medições e tira a média. Outra vantagem que este novo tonómetro também tem é que se houver uma falha na medição, por exemplo, bata nas pautas ou esteja demasiado afastado, ele dá-nos logo as indicações, por exemplo, neste caso longe e a ponta ficou vermelha porque estava demasiado afastado do olho e da cabeça do animal e, portanto, ele pede automaticamente para repetirmos a medição. Outra das situações, por exemplo, neste caso em que ela fechou a pauta exatamente no momento em que eu estava a tirar a medição, ele dá uma indicação de repetir, porque o valor que apanhou não foi fidedigno e então diz-nos automaticamente para repetir a medição, que é uma vantagem também em relação ao modelo antigo e que ajuda também na exploração. Se eu, por outro lado, tiver a disparar o tonómetro muito perto do olho, automaticamente ele vai-me dar uma mensagem de perto, portanto, está demasiado cerca do olho, a luz acende novamente a vermelho, de maneira a eu saber que tenho que repetir esta medição. É um aparelho bastante fiável, bastante fácil de utilização e tem duas vantagens muito importantes, na minha opinião, em relação a outros aparelhos que estão no mercado. O facto de ele não necessitar de anestesia tópica para a sua utilização, portanto, a única coisa que temos que fazer é colocar este estiletezinho e o aparelho está pronto a usar, e o facto também de não necessitar de uma calibração frequente, faz com que este aparelho seja bastante amigável, bastante user-friendly e que tenha uma curva de aprendizagem realmente bastante curta e torna o aparelho extremamente fácil de utilização e isso é uma vantagem bastante importante. Além disso, os aparelhos são realmente bastante fit dignos, isso está comprovado por estudos científicos e são portáteis e, portanto, dá-nos com uma malinha para andar com o aparelho de um lado para o outro. Eu, no meu caso, faço também muito trabalho fora de Portugal e, portanto, ando sempre com um tonómetro destes para todo o lado, basicamente, a Ásia, Emirados Árabes Unidos e, portanto, isso torna realmente o aparelho bastante versátil na sua utilização também. Ok, muito obrigado. Era isto que eu vos queria mostrar do vídeo de hoje. Obrigado por terem assistido a esta informação sobre a tonometria e sobre o Tonovet Plus. Para mais informações podem consultar o site da iCare.